Cada dia que passa eu amascaro por perto, venero Ela é a razão do meu viver, me assina Hemisfério é mais feliz, quando com ela eu estou Tudo é mais lindo, não vale as horas com o amor Faz parte de mim, quando acordo, é de manhã o som do quarto Obrigado a noite inteira com a gente Pulsando a tua companhia comigo Presente sempre tenho meus sonhos É sem abandono, desde quando? Abre o processo que os meus sonhos Na rede, fora, na varanda, meu amor Por ela aumenta cada cena Tu me apaixonei, então a quero assim Pra sempre até o fim, és importante pra mim E sobre a luz do lua ou do sol, não pode mudar É um paraíso, está contigo, naquele amigo Não tem palavras pra explicar Quem te dá o meu amor Acho que não vai ser impossível Meu coração Acho que não vai ser impossível Te encontrar Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo você Come on! Sabe pensar nela Meu coração acelerado faz explode Atravesso barreiras ou além Tudo que eu quero é estar sempre com você Se ouço rádio, estou com ela Minha mão Emana o calor que faz brotar suor em meu corpo É fonte de energia positiva Que me faz paz e que me faz cada vez mais Esquecer as bocas com teu coração Nesse mundo não me vai rever Meu ganho a mão, tão dança e a paixão Dos meus pivete que se diverte Ouvindo rap nos ensaios Vou dar de seguida Junto com ela nas favelas Toda vez que eu olho Toda vez que eu vejo Toda vez que eu penso Em te dar o meu amor Acho que não vai ser possível Meu coração Acho que não vai ser possível Te encontrar Eu amo você, menina Eu amo você, menina Eu amo...